Bonilla, como é que tá esses pneus em minha carreira nessa prova aí das 12 horas? Bom, na verdade, estreia nas 12 horas, né? E com chave de ouro, porque hoje na Classic ganhamos duas baterias com o Leobaldo Petri, né? E agora tá o Risse, o Limea, o Força do Cratina, o Sati, tem 7 ou 8 carros andando, né? E tá todo, entre os 10 primeiros tem 4, né? Como é que tá o desgaste do pneu? Durando um monte o pneu, mais de 4 horas tão andando, mantém o desempenho, o pessoal tá fascinado com o pneu, né? Muito bom, muito bom. Chegando mais uma dupla de pneus aí. Esse aqui é de Maserati. Muito legal, acho que é uma bela estreia. Quantos pneus tu tá gastando aí hoje? É quase um caminhão cheio. Vários carros, todas as medidas, todas as categorias. Muito bom. Obrigado, Johnny. Falou. Agora vamos botar lá no... Tchau, tchau.